Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do TJ na área Com mais vídeos para vocês A gente ainda vai deixando aquele like aí, subscrever no canal Acionar o auxílio das notificações Para não perder vídeos Aqui no canal do TJ Então, vamos nesse vídeo aqui Vamos reagir a um vídeo, mano, eu disse no vídeo anterior Que no próximo vídeo a gente vai reagir As gambiadas brasileiras E aí, mano, o Brasil precisa ser estudado É agora que a NASA Vem para o Brasil, então vamos reagir a esse vídeo aqui Vamos dar uma analisada, vamos ver como é que é O QI, sim, mano, se os brasileiros Conseguem chegar ao mais infinito Do QI no mundo, ok Então vamos reagir a esse vídeo aqui Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário Deixa a sua sugestão de vídeo Que a gente vai fazer aqui no canal do TJ Como prometido, mano, estou aqui sempre com vídeo Estou aqui de volta com vídeo novo Todo santo dia, ok Se não, YouTube não te notificaram aí Sempre dê aquela conferida Que, mano, tem vídeo aqui no canal do TJ Tamo junto E, mas o que é, me sigam no Instagram Me sigam no Twitter Me sigam onde você quiser, mano Me chamam na DM, que a gente vai trocar ideia Tá ligado? Tamo junto Bora lá ver essas gambiadas dos brasileiros Estou muito ansioso, mano Estou muito Eu quero ver qual é a gambiada Porque eu também sou muito de gambiada Só vou mostrar a minha gambiada Que está aqui Teve uma morrer de... As minhas iluminárias que eu fiz aqui Eu fiz a gambiada A minha mesa é uma gambiada Tipo, o jeito que está posicionado em meus monitores É muita, muita, muita gambiada Mas eu posso dar pra mostrar como está A minha iluminação Sei lá A gente tem que girar aqui É, saca só É Isso aqui é tudo gambiadas Tá ligado? Aí também Gambiada, mano Tipo A gente sobrevive com o que tem Tá ligado? Então Não tem como A gente tem que sobreviver com o que tem Então automaticamente A gente acaba se tornando gênio Aprendendo E inovando Tamo junto Fique bem Vamos ficar com essa rec Desse vídeo aqui Vamos lá Vamos ver esse vídeo aqui Mano O cara está revocando o carro Eita Mano Esse cara está transbordando conhecimento Estou revocando o carro Olha só esse câmbio aqui Esse é foda Caraca Sem falar Ninguém acredita Caraca Isso é o que? É cabide? Você é doido Esse cara aqui é da NASA Agora que a NASA vem Caralho Que porra que é essa? Um chevete Off-hold Não tinha que filmar Se vocês não iam acreditar Mano Olha onde o chevete está O cara transformou o chevete É um daqueles Monsters 3 Tá ligado? Olha aqui Um chevete off-hold Mano Mano Esses caras estão transbordando conhecimento Mano Tem que parar e filmar Porque se eu Caralho Ihhh Ihhh Mas pior que ficou malado Hein Vai vendo Não é que ficou bom Não é brincadeira Caralho Esquece mano Não é que ficou bom Mano Se eu vim para o Brasil Eu vou querer um desses mano Esquece Vou querer um desses Vou querer minho chevete Off-road De boas mano Não sei onde vou encontrar Mas vou querer Vou querer um desses Imagina um 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 Daqueles Aqueles caras Tipo Aquele cara Como aquele cara Júlio Cossiello É qual? Aquele aí Ah Se eu me lembrar Vou dizer Mas deixa nos comentários Pra quem se lembra Dessa forma assim Caralho Caralho Esse não para na lama mano Esse não para na lama Esse não para na lama Esse aqui cara Ele colocou outro chassi embaixo De caminhonete E pôs a Carroceria do golzinho em cima Esquece mano Olha o noia mano Olha o cara da minha quebrada Olha o que os caras desenrola Iiiiiiii Mano aqui ó Quero ver quem faz um desses Mano sério o cara consegue ver a estrada aqui? Mas se bem que dá para ver né? Dá dá Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii Iiiiiiiiiiii Iiiiiiiiiiiiiiii Sou o cano mano Esse não sou o cano Esse Carro de baiano O volante do astra formula o Mano esquece mano Mãe me dizia Meu filho Meu filho Mano Literalmente no Brasil Via ser churado Que nada mamãe A gente vai chamar a nasa força mano Não tem como mano Vamos ter que forçar a nasa vir Meu Deus do céu mano Que era uma folha esse velho Puta que pariu Palmas É É O significado do verdadeiro Quanto mais eu reto Eita Mas o copo tudo abandonado E a descarga E a descarga Mano o escape deve ser mais pesado Deve ser mais pesado Que problema Que problema Bicicleta De que mano Mano Onde está saindo Onde está saindo a fumaça Deve ser a poupa na argulera Do cara a fumaça mano Eita Tem buzina Esquece mano Tem buzina Ai ta vapo mano Acelera o motor do bravo Ok O que tem de especial aqui Vocês nunca viam em Citroën Um motor de Opala 6 cilindros viu Vocês nunca viam uma coisa dela Eita E o diferencial também é do Opala Ah o motor não era do Do carro Vou falar com vocês Eu já vi de tudo nessa vida Mas vou falar com vocês Aposto que vocês nunca viam isso aqui Cara Esquece mano E Mano Ai vamos ver a suspensão do carro Tá com problema As buchas balança estourado Mas e como você vai trabalhar né Olha que beleza o instalador de som Esses são os eletricistas do nosso Brasil Olha só Olha que beleza Passou o fio Ah isso é normal pô Isso aqui nós estamos falando de um mixubishi Não é um carro qualquer Olha que belezura Meu Deus do céu cara Fio passando por baixo do carro Bem passado Seguro Não tem problema de dar curto circuito Né Passou por dentro da balança Para garantir aqui ó É ferro Seguiu E terminou a instalação em algum lugar Olha que beleza Esse Eletricista é bom Dos top Mano Isso aqui chama segurança na via pública mano Está super Super Seguro mano Segurança na via pública Chama o cara mano Mas senão como Estar Estar seguro Vamos O cara pega o raro e bota retrovisor de moto Bicho Não acabou Ih Não tinha visto pô Ih Não tinha visto mano Olha para um carro desses Isso parece que mano Daquelas highlights E com retrovisor de moto mano Olha para isso Olha para isso Mas como o cara tem dinheiro Vou comprar um carão desses Tipo uma máquina desses Deve custar uns bons Uns bons mil reais Porque em Metcalf Isso aqui está em torno de 4 5 milhões E tipo Não consegue colocar o que Um retrovisor da hora mano Mas se bem que a gambieira está aí né Está aí para não se usar Nossa Olha o cara Chapa no Chapa no Chapa no Chapa no bom reboque Caga lá E aí tu leva o teu carro pro concerto E tu encontra o cara que faz bate-chapa Rebocando o seu carro Mano, leva a casa de vez pra o cara rebocar Leva a casa de vez E aí, quero ver esquentar agora essa bobininha Ei, mano Não, mano, esquece Mano, mano Não, fala sério, velho Olha, que beleza, olha Isso é uma merda, olha a casa de um lado Vai tomar um, vamos fazer isso Mano, o mais incrível que os caras que mais fazem gambiar São bem os caras mesmo lá do interior Aqueles caras mesmo lá do desconfinho Os caras mesmo lá do desconfinho Os caras, mano, transbordam conhecimento, mano Você esquece, mano Aqueles caras que não andam na estrada Tipo, conhecimento de transbordar Não sei poder pegar um balde E já catar conhecimento por ele Eles passam, mano Esses caras são top, mano Esquece, mano Não tem como, mano Ainda fazer conversível, mano Olha Eita Ah Mamma mia Mano Esquece lá Esquece lá Isso aqui fora foi além Eu pensei que ia ter visto de tudo Mas esse cara me surpreendeu, mano Foi além, mano Além Com vidro fumé Já fumou o vidro Mano Mano Meu Deus do céu, mano Olha pra isso, mano Olha pra isso, mano Olha pra isso Olha pra isso aqui, mano Olha pra isso Olha o que esse cara tá falando Esse é Manu para brisa Esse é Manu para brisa Esse Esse é Manu para brisa, mano Aí você topa no 3D O cara fez uma titã Virar um arado Caraca, mano Ah, aquela parada Para dar uma capinada A NASA agora Agora a NASA baixa aqui no Brasil É, agora a NASA vem, mano Abaixa Acelerador Acelerador Mas pior que tá bom, pô Sou fulani Eu sei que fez Sou fulani Dá pra ir pra uma chamba de boa Dá pra estar uma chamba de boa Agora sim Cê tá doido Olha o sistema do homem O tem basculha mesmo, rapaz Olha o que cê vê Automático Olha aí, ó Olha o trilho lá, ó Aí, ó É, a manivela é aqui fora Porque é um freio É, agora a NASA, velho, mano Eu vou tentar Ei, pessoal Eu vou tentar o quê? Eu vou tentar achar os vídeos bem da hora De gambiaras feitas por moçambicanos E vou vir mostrar aqui, mano Cês vão gostar Tipo, muitas gambiaras Vou tentar achar Fazer um computador Por mais Vou tentar ver Se os meus parceiros Têm alguns vídeos aí Vou tentar procurar E achar, mano Cês vão curtir, mano Cês vão curtir demais, mano Vamos ver uns caras Fazendo umas gambiaras Até Na construção civil, mano Fazendo casa Uns caras fazendo uma gambiaras Tipo, fazer um Orei de chão Primeiro, segundo, terceiro andar Só com Casa de palha, tá ligado Uma top Mano Esses caras são zica, mano Esquece, mano Não tem como, mano Não tem como, mano Esquece, não tem como Limpador já era Chuva engrossou Nós trabalha com o que tem, mano É isso aí Nós trabalha com o que tem Não tem como É agora que a NASA desce, mano Não tem como Esquece Vamos ver se a NASA desce Cês gostaram desse Desse estilo de vídeo aqui A reagir às gambiaras Do Brasil Mano, deixa nos comentários Sugeram um vídeo bem Sugeram um vídeo bem legal Pra gente estar reagindo No próximo vídeo Podemos fazer um episódio 2 Episódio 3 Episódio 4 Sobre o assunto, mano Que é muito bom A gente vai dar risada Vamos ver coisas inovadoras Coisas que Merece o mundo ver Merece que O mundo em geral Conheça sobre, mano Esses caras são top Mano, transporta conhecimento Mano, transporta conhecimento Deixem o vosso like Subscrevam-se no canal Açõem o vosso sino Das notificações Aqui no canal TJ Pra não perder vídeos, mano Tô com o vídeo sempre Vídeo novo aqui Deixa o like Subscreva-se no canal É nóis Vapo Vapo Muito obrigado pela audiência Amo vocês Tchau Tchau Tchau